Vejo que muita gente estuda, estuda, estuda pra ter prosperidade. E aí chega aqui dizendo, Fran, eu já fiz de tudo, eu já estudei, já fiz cursos incríveis e eu não tenho dinheiro, não tenho prosperidade, a coisa não integra, não vem pra mim. Obviamente estudar, eu sou muito grata a todos os estudos que eu fiz que me ajudaram a perceber quem eu sou, o meu potencial e tudo mais. Agora, se eu não tivesse trazido isso pro corpo, olhado pras minhas carências, gente, respira isso, porque aqui é o ponto-chave, olhado para as minhas carências. Se eu estou ali na carência de tudo, de amor, de atenção, de reconhecimento, né? Qualquer falta, minha mãe não me vê, meu pai não me vê, meu companheiro não me vê, qualquer falta que eu estiver sentindo aqui, eu já estou na carência. E se eu já estou na carência, eu posso até ficar trabalhando a minha mente, tentar pensar positivo. Mas é que dói, porque eu estou me sentindo carente, estou me sentindo vazio, eu estou na falta. E se eu estou na falta, o que eu atraio? Mais falta.